Ainda sobre a nova Sprinter, veja as explicações sobre a importância da segurança. Bom, vocês sabem que o programa Bahia Motor trabalha muito em cima da segurança do trânsito. Porque segurança no trânsito é salvar vidas, e vida não tem preço. E nós estamos hoje em Curitiba para acompanhar o lançamento da nova Sprinter. E a nova Sprinter está recheada de equipamentos de segurança. Eu acho isso sensacional. Eu estou ao lado de Luiz Gonzaga Faixão. Luiz, vocês trabalham muito pensando em segurança. E nós estávamos falando aqui em off há poucos instantes sobre controle de estabilidade, que é uma das grandes novidades da nova Sprinter. O que você tem a falar sobre controle de estabilidade? O controle de estabilidade, Selma, é uma tecnologia muito importante que nós já temos no nosso veículo desde 2012. É um controle de estabilidade adaptativo, que ele se adapta a qualquer condição do veículo. Agora nós estamos lançando a nova Sprinter, que vai ser lançada agora na Finatran. E aí nós temos quatro novas funções. Nós aprimoramos ainda mais o sistema que nós já tínhamos. Essas funções são um controle de tração no momento da arrancada, que o sistema evita que as rodas patinem, controlando de forma independente as rodas do eixo traseiro. E o motor que vai fazer esse gerenciamento. Nós temos um controle de mudança de faixa com conforto, que é quando a gente muda de faixa e a gente vai reduzir a rolagem, a rolagem da carroceria aumentando ainda mais o conforto dos passageiros. E também, nesse momento, a gente pode pensar que a gente tem uma carga, uma carga de algum material, algum produto, que também não pode se movimentar muito. Então o veículo vai diminuir essa rolagem. Temos uma outra função, que é um sistema, um controle de redução e suavizar a subviragem. Isto é, quando a gente vai fazer uma manobra, que a gente faz uma curva muito brusca, o sistema identifica essas forças, ele lê também a velocidade das rodas e ele vai suavizar essa manobra. E uma última função que nós colocamos agora no sistema é o controle de estabilidade de um trailer, ou uma carretinha que a gente coloca por meio de um engate para levar uma moto, um jet ski. Esse sistema vai estabilizar o trailer de modo a garantir a segurança. O sistema freia as rodas do eixo dianteiro de forma independente. Por exemplo, a carreta fica ali atrás, sempre balançando. Existe esse balanço, seja um trailer ou uma carreta. Então quando essa carreta se move para a esquerda, o sistema freia a roda do eixo dianteiro do lado direito, ou vice-versa. E aí ele traz o trailer para a sua posição. Caso somente freando as rodas do eixo dianteiro não seja o suficiente, ele freia as quatro rodas do veículo. Mas ele não freia as rodas com a mesma pressão do freio em todas as rodas. Ele vai suavizar de forma que ele traga o trailer para a sua posição. Se ele chegar a frear as quatro rodas, aí o sistema liga a luz de freio, sem que você pise no freio. Luiz Gonzaga faz parte de associações que trabalham com segurança e tem números importantíssimos. Para vocês terem uma ideia, o controle de estabilidade no Brasil já é lei. Mas uma lei de 2016 que vai passar a valer oficialmente a partir de janeiro de 2020. Então carros zero quilômetros são obrigatórios a sair de fábrica com controle de estabilidade. Isso é importantíssimo para o Brasil, né? Porque o mundo já sabe disso. Exato, o mundo já sabe disso. Então a partir de 1 de janeiro de 2020, os veículos que foram homologados a partir desse período terão que sair de fábrica com controle de estabilidade. Agora eu digo veículos que tenham o peso bruto total de até 3,5 toneladas de PBT, que é o peso bruto total. Os veículos que já estão no mercado hoje, eles terão um tempo a mais para se adaptar. Então eles terão que entrar com controle de estabilidade a partir de 1 de 1 de 2022. Isso para o PBT de 3,5 toneladas. Para os veículos que tenham o PBT acima, que são considerados caminhões ou caminhonetes maiores, ele tem um período a mais. Então até 2024, caminhões e ônibus terão esse controle de estabilidade. E aí falando nos números, o Brasil ainda não tem, não é lei, então a gente não mediu o quanto o controle de estabilidade reduz as perdas de controle. Mas países de primeiro mundo que já tem essas funções, eles já tem como medir, eles já fizeram isso. Eu vou dar um exemplo do Canadá. O Canadá, por exemplo, já reduziu em aproximadamente 35% a perda de controle de veículos por ter esse sistema. Estados Unidos, dois institutos credenciados também pelo governo, já fizeram medições e viram que já reduziram em aproximadamente 40% o número de perda de controle de veículos, principalmente em SUVs, que tem o centro de gravidade mais alto. Luiz, você está falando em perda de controle, agora vamos falar em perda de vidas. Aí, vamos falar assim, o valor que a gente embute no nosso produto é para salvar vidas. Isso não tem preço. Então vamos pensar no valor do produto. E aí, falar em vidas é algo que a gente trabalha todos os dias, a gente desenvolve o produto, sempre pensando que a gente tem que salvar vidas o tempo todo. Nós fizemos um test drive, você está acompanhando as imagens aí agora, com a nova Sprinter e com todo esse crescimento do software, esses quatro controles a mais, fantástico! Com 60 km por hora, você com o controle acionado, ela não capota. É fantástico, é muito importante isso para o Brasil, né? É muito importante. Aqui foi uma situação que nós criamos para poder mostrar como se comporta um veículo com o controle de estabilidade e um veículo sem o controle de estabilidade. E no caso aqui, sem o controle de estabilidade, nós colocamos cargas, nós colocamos o veículo numa situação muito propensa a um tombamento e ainda assim o veículo demonstra que ele é capaz de segurar as rodas no chão e manter o veículo na trajetória, que é a trajetória definida pelo motorista. Luiz, você que trabalha com segurança, o que nós precisamos fazer para educar o brasileiro, a mostrar para ele que segurança é importantíssima, é mais importante do que o design, é mais importante do que a cor, é mais importante do que o preço? Nós temos que mostrar para o brasileiro, tá? E uma forma de a gente mostrar que isso é importante é colocar as pessoas, por exemplo, numa situação como a gente fez hoje para vocês, tá? É mostrar que quando não tem, o veículo se comporta de uma forma. Quando você tem o sistema, o veículo se comporta de outra forma, tá? Então a gente precisa realmente ensinar o brasileiro ainda. Agora, como vai ser lei, a partir do ano que vem, as pessoas já vão começar a ter isso nos seus carros, já vão começar a ter dúvidas. E aí nós vamos começar a ensinar as pessoas. Tchau, 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 tchau Obrigado.